Abrimos a edição desta sexta-feira do Jornal da Onda, falando sobre o confronto entre a Rússia e a Ucrânia, que se iniciou na madrugada desta quinta-feira. Quem nos atualiza sobre todas as informações é a nossa correspondente de internacional, a jornalista Beatriz Carapito. Bom dia, Bia, tudo bem? É um prazer falar com você. Bom dia, Roseli, bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa primeira edição do Jornal da Onda, infelizmente com uma notícia não positiva. A Ucrânia registra uma alta e acirrada tensão nos últimos dias. Pelo menos 25 civis já morreram em bombardeios aéreos, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas. O Escritório de Direitos Humanos da ONU afirmou que há relatórios dizendo que podem ser mais de 130 vítimas e que esses relatórios estão subestimados, ou seja, esse valor pode ser ainda maior e deve ser, até porque as tropas russas já avançam aí na capital ucraniana, Kiev, e fazem várias vítimas e causam morro dentro da região. As forças russas anunciaram que assumiram o controle de um canal que fornece água potável para a Crimeia. A Crimeia é a região peninsular da Ucrânia que foi anexada à Rússia em 2014, o que gerou também várias discussões geopolíticas ao longo dos anos. As tropas russas, como eu disse, já adentraram Kiev, já estão na região metropolitana de Kiev, e a Rússia proibiu a entrada de espaço aéreo de todos os aviões vinculados ao Reino Unido. Boris Johnson se manifestou ontem, inclusive, em relação a isso. O Ministério da Defesa ucraniano falou nesta manhã e afirmou que as forças russas entraram no distrito de Ovolon, a alguns quilômetros do centro de Kiev, a capital, de acordo com o The New York Times. O Ministério também recomendou que os moradores se protejam em locais fechados e até orienta que esses mesmos moradores, caso sejam atacados, reajam através de coquetéis molotovia, ou seja, a situação é crítica de tensão crescente na região. Sim, Bia. E para tentar frear essa invasão, os países do Ocidente impuseram diversas sanções contra a Rússia. Quais foram as últimas? Ontem, o presidente Joe Biden fez um pronunciamento, foi muito aguardado pela mídia ocidental, principalmente, que disse que essas novas sanções e limites vão ser impostos às exportações russas. Ele afirmou que o objetivo de Vladimir Putin, o presidente da Rússia, com a invasão à Ucrânia, é reestabelecer a antiga União Soviética. Esses pronunciamentos fortes também reverberaram pela União Europeia. Boris Johnson, um pouco antes de Joe Biden, fez uma declaração onde levanta basicamente as mesmas questões que Joe Biden. Biden ainda disse que as sanções vão atingir as elites russas, os principais bancos do país, e as empresas envolvidas com tecnologia. Ele disse que não quer partir para uma guerra de confronto, uma guerra física, mas que quer sim impor essas sanções para colocar um limite em Vladimir Putin. Biden também afirma que mais da metade da economia global vai participar dessas sanções contra a Rússia e que vai limitar os negócios, os dólares, os euros, as libras e os iens nas transações com a Rússia. Ele também finalizou seu discurso dizendo que Putin é o agressor e que Putin optou por essa guerra e agora ele e seu país vão ter que lidar com as consequências disso. Certo, Bia, muito obrigada pelas suas informações. A gente torce aí para que tenha paz no mundo e tenha um bom dia e um bom trabalho a você. Ótimo dia para você, ótimo dia a todos. Exatamente, a gente volta ao longo da programação atualizando esse conflito, a situação muda a cada segundo e vamos conferir os desdobramentos dessa crise mundial.